Se Deus sabe de tudo, por que que eu tenho que fazer a prece? Ele já sabe que eu tô passando. Porque ele nos auxilia através dos benfeitores espirituais. Porque a gente faz a prece, normalmente, o que que a gente pede? Pede auxílio. Às vezes a gente tá com uma dificuldade muito grande e a gente não sabe o que fazer. Aí a gente faz a prece. Dorme com aquela dificuldade tremenda, não sabe o que fazer, não tem... Não vê saída pra aquela questão. Não vê uma solução. Você acorda, você já acorda de uma outra forma. Você acorda mais calmo, você começa a refletir. Aí você sai, cruza com alguém, ou alguém te liga. Ou então, vê alguma coisa na televisão. Ou sonhou com alguma coisa. Deus nos ajuda. Através dos seus benfeitores ou através dos seus filhos. Que às vezes a gente não escuta, né, os benfeitores. Às vezes a gente tá surdo pra eles. E às vezes a gente tem uma intuição ou um espírito ali em desdobramento. Vai, fala tudo certinho. Aí com o nosso orgulho a gente acorda e fala, meu, que ideia boa que eu tive, né? Não é? Ainda a gente... Arrogância. É, né? Nossa, eu sou muito inteligente. Como eu sou esperto, né? Eu sou muito bom, né? É exatamente isso. Você pega, tá no deserto, né? Tem dois caminhos a seguir. Um tem um... Eu tô procurando água. Um tem a água, o outro não tem. Dormi, né? Acordei que a sensação não é melhor ir por esse caminho. A sensação, né? Sim. Fui inspirada pelos espíritos pra seguir esse caminho. Nossa, eu sou bom mesmo, né? Escolhi o caminho certo. Exatamente o que você falou. Achou a água ali. Mas foi os espíritos que me inspiraram. Não, mas fui eu. Eu que sou bom. Eu que estou rica. E se é uma pessoa de fé, ela... Deus não tem nada a ver com isso. Ela atribui, né? Exatamente. E é importante a gente ver isso, né? E a gente percebe isso no trabalho dentro da Casa Espírita. Às vezes a gente tá participando do estudo, vem alguém que você... Ontem mesmo aconteceu isso. Vem alguém que eu nunca vi na vida. E eu já fiz isso algumas vezes. As pessoas falam assim, ela fez de novo. Aí eu... O que que eu fiz de novo? Porque eu falo... O tema é um... Aí alguém fala alguma coisa... Eu venho com algum... É porque eu tenho... Não sei se você já percebeu, meus livros são todos riscados, né? E eu tô sempre fazendo link. Aí trouxe um assunto... Aí a menina começou a chorar. Aí eu oi... Caiu certinho pra ela ali o que você falou. Perfeito. Aí eu falei assim... Alguém te falou? Eu falei assim... Me falou o quê? Aí depois que eu terminei de falar o que era, o que tava no livro dos espíritos... O que que a doutrina fala a respeito daquele tema... Aí me falaram o que ela tava passando por aqui. Eu já tinha feito isso umas duas semanas anteriores. Então, a gente percebe que no estudo em grupo, a gente é ajudado o tempo inteiro. É a Renata? Claro que não é a Renata. Eu fui inspirada ali pelos espíritos pra auxiliar aquela irmã. Não é a Renata? E é interessante que quando você fala aí da... Você tava citando e falou da comunicação. O que que é a prece e tal é falar... É comunicação. Mas você vê que comunicação é ida e volta, né? Sim. Não é só... A prece não é só um... Ah, é um e-mail que você manda... E fica assim... Eu falo com Deus e ele não fala comigo, não. Isso. É você entrar nessa comunhão com Deus... Exatamente. Pra também estar receptivo, né? E a gente tá? A gente acha... É aquilo que você falou. Eu vou ter humildade pra saber se foi Deus que me auxiliou ou vou achar que fui eu? E se a gente acha que é só nós... A gente até deixa de fazer prece. Porque a gente acha que não foi aquilo que resolveu, né? Sim. Exatamente. Aquela pessoa que é muito inteligente. Ela veio, aquela criança extremamente inteligente. Que já vem de várias encarnações. Nossa, ela é muito inteligente. Deus não tem nada a ver com isso. Aí você olha, você encontra na codificação explicando isso. Então, a gente tem resposta pra tudo. Por isso que é legal. E o estudo em grupo é uma delícia porque a gente tá ali naquela troca. E como é bom você ver essa transformação na vida das pessoas. Sim. E é incrível. Aí ele fala assim, ó. A prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal. E deixar-lhe todo o mérito da resistência. Que é difícil. Porque a gente é espírito. Está no corpo físico. Então, o espírito no corpo físico chama... É alma, né? O espírito, quando está ligado ao corpo físico, é alma. E a carne tem seus apelos. Quem não gosta, né? Todo mundo vai sentir prazer. Todo mundo gosta. E essas tentações falam mais alto na hora da gente fazer as nossas escolhas. A escolha que eu estou fazendo é o melhor pra mim, espiritualmente falando. Ou é uma escolha material. É uma escolha que vai me dar prazer, mas vai trazer aborrecimento. Ou vai violar o teu direito. Você entende? Porque eu não posso achar que o meu direito é melhor do que o seu. Eu não posso pedir a Deus que eu seja feliz, mas com a sua desgraça. Eu quero o amor de alguém que é, que tem um relacionamento com outra pessoa. Ele me ama e tira a pessoa de outra que tem um relacionamento sério. A frase da Joana de Ângeles, né? Nenhuma alegria é legítima se vier através das lágrimas alheias, né? Entendeu? É correto? É isso que eu tenho que pedir pra Deus? E Deus tem que me atender? Pedir, obtereis? Então tudo que eu pedir, ele vai fazer? Vê como não é simples? Como a gente tem que começar a entender o que a gente pede? Tem que ter valores. A gente precisa ter valores. Então que bom que Deus não atende tudo que a gente pede, né? Porque nem tudo que a gente pede é o melhor pra gente. Sim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. E aí E aí E aí E aí